Então, retomando. Então, diversifiquem. Enquanto vocês podem treinar, exercitar, vão exercitando diferentes começos, depois nós vamos falar sobre os elementos de coesão, eu vou passar também uma lista de elementos coesivos, de conectivos para vocês. Vão diversificando no decorrer desse ano os conectivos, vamos falar sobre como concluir, vamos também diversificar a conclusão e aquilo que eu digo para vocês, tentem diversificar também o vocabulário. O importante nessas redações é sair da mesmice, sair do senso comum, porque a estrutura do texto dissertativo argumentativo, todo mundo que vai estar concorrendo com vocês sabe, todo mundo conhece, todo mundo está careca de fazer, todo mundo está batendo o ano todo nisso. Então, o diferencial de vocês vai ser no uso do vocabulário, na forma como vocês vão expor a ideia de vocês, nos argumentos fortes. Então, por falar nisso, coloquei até para vocês essa camiseta aqui, ó. Acredite, conquiste, tá vendo? Não, lute, acredite, conquiste, ó. Esse é o ano de vocês, esse é um ano extremamente importante para vocês. Então, aproveitem que vocês estão em casa, estamos vivendo essa situação complicada, vamos dizer até em especial para vocês que precisariam estar no colégio, precisariam estar conosco, tirando dúvidas, exercitando. Aproveitem que estão em casa, não deixe a peteca cair. Façam as atividades que nós pedimos, façam com carinho, façam coisas a mais, pesquisem a mais, leiam, aproveitem que vocês não podem sair de casa. Aquela horinha que você ia sair, que você ia descer lá no condomínio, que você ia não sei aonde ir com os amigos, é sério, não é brincadeira. Ah, até parece que eu vou fazer isso. Precisa fazer, porque primeiro que você tem que ficar dentro de casa. Segundo, vocês estão no terceiro ano do médio. Então, leiam, leiam. Vocês têm um livro já meu, que eu solicitei, que é o Quincas Borba. Então, aproveitem, leiam o Quincas Borba com calma, com atenção, com carinho, porque cai no vestibular. E eu vou deixar aqui uma dica. Quem puder também, já leia Quarto de Despejo. Quarto de Despejo é um livro que não está na nossa lista de leituras desse ano, porém está nos vestibulares. Não é uma leitura difícil, é uma leitura gostosa de fazer. Então, aproveitem, já vai lendo mais esse. E eu vou passando outras dicas para vocês. Eu já passei a lista de todos os livros do vestibular para vocês. Olhem essa lista, mas toda semana eu vou tentando passar uma dica de mais um livro para vocês irem lendo. Mas em relação à produção de texto, aproveitem também esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento histórico. Vocês vão ver, daqui a alguns anos, os filhos de vocês, os netos de vocês, vão estudar essa fase que nós estamos vivendo aqui, dessa pandemia. Aproveitem e saiam do senso comum sobre o que está acontecendo. Assistam aos jornais, leiam sobre as notícias na internet, pesquisem as causas, como tudo isso começou. Não é só ficar falando assim, ah, esses chineses, não, pelo amor de Deus, saiam desse senso comum. Pesquisem como começou, pesquisem especialmente as consequências que isso vai trazer para todo mundo. E as consequências que eu estou falando não são só as consequências na saúde, as mortes que estão acontecendo, que isso a gente vê a todo momento. Mas existem muitas consequências econômicas, sociais, enfim. Estudem. Estudem. Estudem a relação da China com o mundo. Estudem também um outro tema, leiam sobre isso. Solidariedade, sobre colocar-se no lugar do outro. Porque está se falando muito sobre isso. Tudo isso que eu estou falando para vocês pode cair em algum vestibular, como proposta de redação. Aliás, é bem provável que caia alguma coisa relacionada a isso, porque está muito forte. Em algum vestibular, pelo menos, é possível que caia. Então, saiam do senso comum. Vão a fundo na história do que está acontecendo. Pesquisem causas, consequências, as evoluções na medicina, o que a ciência está fazendo, a medicina por trás. Está todo mundo correndo, desesperado, para descobrir a cura. Não é só por conta de descobrir, é porque também quem descobrir, o dinheiro envolve tudo. Enfim, pesquisem. Aproveitem esse momento. Transformem um momento. Ai, a gente teria que estar na aula, mas estamos em casa. Transformem esse momento. Sabe aquele ditado que diz, quando você tem um limão, faça dele uma limonada? Aproveitem esse momento para ler mais, conhecer mais, se atualizar. Não fiquem dormindo em casa. Tá bom, queridos? Vocês precisam aproveitar o momento para estudar. Com mais calma, mais descansados. De repente, não estão tendo que acordar tão cedo. Não tem que se locomover até o colégio. Não tem que ficar sentados lá na sala de aula. Então, tá, se acomoda no sofá, pega um livro, leia. Olha que delícia. Uma coisa maravilhosa. Eu realmente gosto. Enfim, o que eu passei para vocês de atividade agora? Porque hoje nós temos duas aulas, na verdade, né? Então, teoricamente, uma aula seria essa. Videoaula expositiva, dando algumas dicas para vocês. Então, eu vou passar já para vocês esses slides. Deem uma olhadinha, aproveitem as dicas que estão lá, de como começar. Vamos começar melhorando a nossa introdução. E depois, eu deixei aqui, como se para a segunda aula, né? A proposta de redação que está na apostila, nas páginas 30 e 31. Nessa mesma apostila, módulo 11, capítulo 2, páginas 30 e 31. É uma produção de uma carta aberta. A produção dessa carta aberta, para vocês terem uma ideia da importância desse gênero, essa que vocês vão fazer da apostila, é uma proposta que já caiu na Unicamp. A Unicamp já pediu, como eu já disse para vocês, texto dissertativo, argumentativo, Enem e demais vestibulares. Unicamp, todos os gêneros. Então, a carta aberta foi um gênero que já caiu há alguns anos. Nada impede de cair novamente, ok? Então, que dica eu tenho para dar para vocês? Leiam essa proposta da Unicamp com calma, com carinho, com tranquilidade. Vão destacando na proposta o que tem que estar no texto. Porque a Unicamp, para quem é um bom leitor, um leitor atento, eles dão a proposta mastigada. Vocês não podem deixar de colocar nada do que eles pedem. Então, eles dão importância, sim. Para os interlocutores, ou seja, quem eles pedem que você seja. Você está representando quem? Isso tem que estar claro na sua carta. A quem a carta é destinada? Quem é o seu interlocutor? O que precisa constar nessa carta? O que é que eu estou solicitando? O que é que eu estou reivindicando? Destaquem todos os pontos importantes. Consultem na apostila se acharem necessário a estrutura da carta aberta. E façam essa redação com cuidado, com carinho, para já ir treinando também para a Unicamp, para quem está avisando a Unicamp. Quem não está avisando a Unicamp, treina também. Porque também é importante, tá? A carta aberta é um gênero que vocês podem usar enquanto cidadãos, fora da escola também. Não tem necessidade de ser só para um vestibular, só para o Enem, tá? Então, façam essa carta da Unicamp, essa proposta da Unicamp. Eu vou pedir que vocês digitem, façam esse texto digitado. O ideal, meus amores, é que vocês façam primeiro um rascunho, não é? E depois leiam o rascunho de vocês de forma crítica. Sejam críticos consigo mesmos. Ou seja, está bom, está claro, outra pessoa que vai ler, vai entender. Se quiser pedir para alguém em casa ler, pergunte se a pessoa entendeu, se está clara qual é a sua proposta. Pede ajuda. E aí vocês vão lá, digitam bonitinho a carta dentro da estrutura com tudo que foi solicitado. e vocês vão mandar para mim duas vezes. Por que vocês vão mandar para mim duas vezes? Vocês vão mandar a carta digitada, comum, lá no Word, como vocês vão fazer, para o meu e-mail. Que é para facilitar a minha correção. Porque recebendo por e-mail e estando no Word comum, eu consigo corrigir no próprio texto e devolver para vocês por e-mail. E aí, depois que vocês mandarem para mim, vocês vão pegar essa carta, salvar também em PDF e mandar na plataforma. Porque a plataforma, ela só recebe em PDF. Nós precisamos que vocês mandem na plataforma para ficar tudo registrado o que nós fizemos. Porque no meu e-mail não está registrado, né? Para o colégio. Mandem na plataforma e a plataforma só aceita em PDF. Só que para eu corrigir em PDF, não tem condição. Porque aí eu vou ter que transformar o texto de todo mundo, corrigir e transformar em PDF de novo para devolver. Então, eu peço a sua gentileza para vocês. Manda uma vez para o meu e-mail que vocês já têm e outra vez em PDF na plataforma, tá bom? Amores, fiquem com Deus, caprichem, estudem, aproveitem esse momento. Saudades de vocês, viu? Beijo.